Agora, o Gustavo, se perigo, se colocasse por qual tipo de escrita? Por extenso. Bem, Gustavo. Bem, então, nós sabemos que o Arrindo Piva viveu quantos anos? Na reportagem, ele não fala a data do aniversário dele, mas nós sabemos que ele não morreu, ele não tinha completado 70, quantos anos? 70 e 78, né? Ele não teria, ele não completou 78, então ele faleceu com 70 e 7 anos. Quantas décadas de vida ele viveu? 2, 7, 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 ele estava a caminho de qual década de vida? 8ª década de vida. Muito bem, é isso mesmo, exatamente. Ele estava mais para a 7ª década de vida ou para a 8ª década de vida? Por quê? Está mais do que a metade aqui. Ele teve uma vida longa, de acordo com o padrão? Sim. Meu pai, por exemplo, faleceu com essa idade, ele tinha 77. 77 anos de idade. Agora, ele não deixa filhos, como fala? Também não fala se ele foi casado, na mesma tarde. O que a gente pode fazer? Ele morava com quem? Com a irmã da irmã. De que maneira que ele morava com a irmã? Dentro da casa da irmã? Com o quarto de alma. O quarto do fundo com os gatinhos. Então, como é que a gente tem um outro nome que a gente chama quarto de fundo? Porão. Porão ou? Quartinho. Começa com o N. Escurso. Escurso. Edícula. Também não morava na irmã, Edícula. Então, olha o que nós sabemos dele. Ele morava numa casa, morava com a irmã, não tinha filhos e ele gostava do instrumento musical. Qual era? Gama. Além do instrumento, aliás, ele gostava também. E que gênero de música ele gostava? Neio. É... Chess. Chess. Quem gosta do chê daqui? Não, não. Ela disse ali, não falou? Não, não disse que é chê. A marcha não pode falar. Pessoal, viram o quanto é informado? Por isso que eu falo para vocês. Hoje vocês estão vendo a aventura. Preste o jornal, Henrique. Cadê a primeira parte? Aqui. Não, cadê? Preste o seu. Tudo. Está completo? Ah, o meu está todo vacuado. Mas está completo. Mas está completo. Mas está completo. E olha, vocês estão lendo qual jornal hoje? Diário. Diário Regional. É a nossa rotina de leitura de jornal, diário e general? É. É. Nós fazemos essa rotina quantas vezes por semana? Duas. Duas? Uma. Duas? Uma. Uma vez por semana. Vocês viram? Hoje eu li a coluna do sistema Bertonex, é publicada em qual jornal? Na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é o mesmo jornal que o Diário Regional? Não. 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 O Diário Regional. e a sede desse jornal em qual cidade? Diadema. Diadema. E a Folha de São Paulo? Na Alameda Barão de Limeira, que fica no bairro de Campos Elídeos, em São Paulo. É bem próximo do centro desse bairro. Então, eu posso afirmar que a Folha de São Paulo é um jornal apolistano? O Diário Regional é um jornal de ademência? É. Se tem o nome de Diário Regional, então ele circula em toda a região do Grande ABC. Quem fala na região do Grande ABC, quem souber que ele volta, levanta o braço. Quantos municípios tem o Grande ABC? Trinta e nove. Trinta e nove são municípios de onde? Você falou lá então. Tá certo, mas é do Grande ABC? É. Quem lembra? Ela falou outro dado. Eu não ia perguntar, mas ela falou. Trinta e nove municípios são de qual cidade? São Carlos. De onde? São Carlos. São Paulo. São Paulo. Da região metropolitana de São Paulo. Trinta e nove municípios. E na região do Grande ABC? Sete. Quais são? São Diadema. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Pessoal, questão de ordem. Cada um fala um. Diadema. Diadema. Diego. São Bernardo. São Bernardo. Jonathan. Mauá. Mauá. Santo André. São Bernardo. São Bernardo. Já falaram. Fala Henrique. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é cidade? Não. O que é? Estado. É um estado. Qual região brasileira? DOC, 13. EstU. Iberão PIR. Ribeirão PIR. Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra. Ponta do Rio Grande, São Ángel. Rio Grande. São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Quem lembra a população? Vocês fizeram uma pesquisa lá na informática semana passada. A população desse município. Dois milhões e vínfotas sims. Muito bem, Jéssica. 2 milhões de vírgula 5 significa o quê? 2 milhões de habitantes. Olha, ela falou 2 vírgula 5. Eu posso representar esse número dessa forma? Não tem uma outra forma de interpretar? 2 milhões de vírgula 5. Como é que eu represento em escrita numérica? 2 milhões de vírgula 5. 0,2. Ah, não, é 0,0. 0,0. Essa é a população aproximada da região do Grande. Agora, como é que eu escrevo por este texto? Vem escrever, Jéssica. 2 milhões de vírgula 5. 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 3 milhões de vírgula 5. 4 milhões de vírgula 5. 2 milhões de vírgula 5. 2 milhões e 500 mil com o que? Habitantes. Habitantes. Gente, eu não sabia que o malito maratista fazia aniversário. Sabia sim. Ô professor, sabia que eu ia... Sabe assim. Gente, essa é uma confissão de mal de aosar. Eu fiz aniversário nove dias atrás. Professor, vocês sabem assim. Eu fiz aniversário. 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 Quem faz aniversário para a gente? Eu, a Kéfi, o Felipe, o Lúcia e a Isa. Eu também. Eu tenho um padrão. Eu tenho um padrão. Eu tenho um padrão. Ali, olha. Ali, olha. Bom, vamos continuar a aula, pessoal. Eu só quero destacar para vocês o seguinte. Vocês viram com a notícia com aquela... Nós lemos a coluna do Estêvão Bertone uma vez por semana? Não, eu não tinha. Todos os dias. Isso faz parte da nossa rotina de aula? Faz. Agora vocês viram. Eu tinha planejado. Eu sabia antecipadamente que estava na coluna? Não. Não. Eu estou tirando a aula, o conteúdo da aula, está de acordo com o que está? Exatamente. Exatamente. Com o que o Estêvão Bertone publicou na coluna. E isso que eu quero mostrar para vocês, o conhecimento que nós aprendemos, aquilo que o professor trata para a sala de aula, vocês têm que compreender que está relacionado com a vida de vocês. Não é o assunto da escola, sua língua da escola, tratar na escola. Vocês viram quantos conteúdos o professor trouxe, principalmente de matemática, só com a cura do sistema obertônico? Quantos dados? E quantos, por exemplo, que se o preso de uma maneira positiva, para saber que a língua já domina o algarismo romano, o numeral romano? O cara sabia. Quem mais sabe o numeral romano? Eu, 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 eu também. O numeral romano é muito utilizado nos dias de hoje. Não, não. A gente vê numeral romano ontem, algarismo romano. Dá uma mensagem na jornada. O professor, dá uma. Não, não. Uma questão de hoje, é que todos os jornalistam. Vem, vamos ver aqui o que eu tenho que entender. Qual a palavra, gente? Regional. Jornal, que parte do jornal? Vai ser em... No relógio. Livros históricos. Livros históricos. Placa de rua. Placa de rua. Tem algumas tê-la, você tem razão. e também capítulos de livros são coisas bem escritas gente, quando eu tinha idade de vocês quando eu estava na escola primária chegava-se uma consulta de ensinar no milagre romano fazendo operação com o milagre romano era muito ruim mas voltando a falar qual era o nome da pessoa que faleceu nós já tínhamos ouvido falar dele anteriormente? olha, a Ketney veio lhe mostrar no livro dela, olha o que ela está lendo fala para a classe que você está lendo quem escreveu esse livro? Joaquim Albuquerque olha, uma boa pedida na hora que nós fomos na sala hoje na aula de informática pesquisar quem foi Joaquim Albuquerque um grande escritor, um grande homem ele ainda existe? não, não sei o desafio é saber, eu não vou contar mas vocês vão descobrir lá em que século ele viveu certo, pessoal olhem bem aqui as formas como nós podemos escrever existem várias maneiras de se escrever eu posso, por exemplo, eu encontrei três formas de escrever Diego, eu encontrei três formas de escrever do século XX você viu uma frase aqui? década de 30 do século XX década de 30 do século passado década de 30 do século XX agora, quando eu falo século em curso o que século é? é o século? é esse é o século que estamos vivendo agora Certo. Eu posso dizer que o século XX foi antecessor do século XXI? E qual século era o sucessor do século XXI? XXII. XXII. Muito bem, é isso mesmo, pessoal. Viram? Pois bem. Agora, eu vou desejar uma coisa para todos vocês. Eu desejo intensamente que todos vocês vejam o século XXII, porque eu, infelizmente, não conseguirei. Isso você sabe? Você sabe? Você vai conseguir? Você vai contra a lei da natureza. Eu não vou me crescer com 47 anos. E se você viver, você se mata? Não existe um ser humano que tenha vivido sempre 47 anos. O máximo que eu não soube, não. Tem uma cidade que mora em mim. O pessoal, eu não estou escutando. A questão dela é isso. A Silvia, ela diz. Tem uma cidade que é proibido morrer na China. Vai ser na China. O pessoal, eu não estou ouvindo a pergunta do Maurício Maraquias. O pessoal, eu não estou ouvindo a pergunta do Maurício Maraquias. O cachorro que já tem de sete, quinze, dezesse, 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 dezesse anos, vive de duzentos anos. O cachorro, dois anos. Dozentos anos. Não, não. Hoje eu não estou ouvindo a Food. Não, não. Não, não, não. Se não, não, não.